Olá cliente, peraí, 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 tá faltando alguma coisa Chegou a hora de nos encontrarmos Eu, Roger, da Sapatolante Adabentro Martim, te espero em dezembro para efetuar as suas compras comigo Venha comprar comigo e o nosso pagamento são os melhores da cidade Crediário e convênio somente para março E você que ainda não é nosso cliente, é muito fácil Abrir o nosso crediário é somente em identidade CPF, um comprovante de residência sem burocracia Do contra-cheque e também sem entrada e também só vai pagar em março Eu, Roger, da Sapatolante Adabentro Martim, te espero para vir comprar comigo nesse dezembro E eu agradeço a todo mundo que veio comprar durante o ano todo que me prestigiou Meus clientes maravilhosos e espero vocês em 2020 comigo novamente Sapatolante Adabentro Martim, sempre seu par ideal E até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!